O Facebook me passou uma rasteira e depois o YouTube veio e me esfaqueou. Esse vídeo foi bloqueado duas vezes por ambos, mas dessa vez está rodando. Por quê? Vocês não conseguiram me bloquear, seus lindos, eu vou falar baixo, para eles não bloquearem de novo. Assistam. Obrigado. Desculpem. Um abraço. Um abraço. Um abraço. Um abraço. Um abraço. Tchau. 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 Tchau.